Finalmente vim conhecer Casa do Tucupi Olha só Gente, esse lugarzinho aqui é maravilhoso Tem todas as comidas Aquele pós-carnaval que a gente respeita Com direito, meu amor, a vários pratinhos do norte que eu amo A Criana, falta você aqui Muito linda Primeiro pratinho escolhido, o dadinho de tapioca O famoso dadinho de tapioca Dizem que é uma delícia Todo mundo já chegou aqui pedindo e eu vou provar Olha esse baião de dois Com moqueca E olha essa galinhada Com jaca Gente, é uma delícia Quem? Eu tenho certeza que vocês em casa já comeram muito Baião de dois E moqueca Moqueca é maravilhosa Olha isso daqui Olha o capricho desse prato Uma delícia Organizando aqui essa baguncinha Porque chegou tanta coisinha aqui em casa E eu não mostrei pra vocês E agora antes de eu viajar eu vou mostrar tudinho Muito brilho Isso daqui ó Vai me ajudar já Dá pra passar no copo E curtir o carnaval Obrigada, eu amei esse kit de vocês Carnaval, né meus amores Olha essa bolsinha Que linda Acho que é uma bolsinha É, uma bolsinha Olha que maravilhosa Copo Pra gente beber umas E olha só Tem produtinhos da Truss Olha que linda essa colinha Vou fazer uma necessairezinha Na verdade é uma necessaire Obrigado galera Negredo lacrado Também me enviou Ai gente Eles tem tanta coisa linda Tanta lingerie linda Ai meu Deus Neon ainda Olha essa Que linda Eu sou apaixonada Por essas peças deles Olha que lindo E olha essa calcinha Micro Adoro Esse daqui é um bode Eu já vou levar Na minha viagem Pro Rio Maravilhoso Eu amei Prudence me mandou Prudence folia Essa sacolinha E veio Olha só Essa pochete Com vários preservativos Carnaval Então galera Vocês sabem Vamos nos prevenir Olha só Eita Bem protegida, né E olha só Brilho Que não poderia faltar Tem essa caixa linda Que o carnaval Na cidade de São Paulo Me enviou Esse ano Com hashtag Existe carnaval em SP Olha que linda Vamos ver o que tem aqui dentro Olha Tem até um bilhetinho aqui Olha só Ai eu amei Obrigada Olha só que legal Isso daqui também Acho que é pra colocar Na cabeça, né Obrigada E olha aí Gente Vamos nos proteger Pra gente Se livrar aí De qualquer doença Aproveitar o carnaval Bem Academia Que me mandou Alguns conjuntinhos De ginástica Muito mara Que eu amei Top Calça Gostei muito Luvinha E olha só Já dei uma olhada aqui No catálogo deles Olha que lindona Opa E olha Tem muita coisa linda As luvas Que eles me enviaram Olha só Fica lindo na mão Eles me mandaram Esse conjunto E olha só Vários outros Catálogos deles Estão lindos Amei Obrigada Viu Toda a equipe O make aqui também Olha que legal Marchate E com cartãozinho Olha os produtinhos Adorei Olha Já vou viajar E levar esses batons Olha que lindo Brilhinho pros olhos Amei Obrigada Que eles me enviaram Um cartão Muito lindo Obrigada A toda equipe Menina Bagulho pegando fogo Aquele clima de maldade Sexo com saudade Tá ligado Aí já sabe Venham 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 Amor Batindo Coloquei um ralo de cavalo E bora E essa luz Tá maravilhoso Amarote Apoador Tá me chegando Gente Vocês acreditam? Quinze pras duas Da manhã Né bebê? Amanhã Que horas Que eu vou me arrumar? Três anos Ai Pessoa enrolada Pessoa enrolada E aí Gostaram do meu abadá? Meti cola aqui Coloquei um brilhozinho E bora Hoje eu não vou ir de salto alto Vou de tênis Gente Ganhei um tênis mara Depois eu vou mostrar pra vocês Muito lindo Muito, muito, muito lindo Tá cagando? Tá cagando? Amor Travesti Travesti O povo tava passando lá fora E eu zoando aqui Gente Agora Sério A pessoa não bebeu nada de álcool E tá se sentindo como se estivesse muito louca Muito louca Muito Eu tenho uma coisa pra falar pra vocês Ó Não ficam brigando Por homem Em festa E nem arrancando os mega ré Por aí Que é feio Dá trabalho Entendeu? Pra fazer manutenção dessas porra E por causa de homem Em festa Vocês ficam brigando É muito feio É vergonhoso Ver duas mulheres Se atacando Se atacando Arrancando o mega ré Uma da outra Por causa de uma merda De homem Amor Vai se dar o valor Vai Vamos evoluir Vamos coleguinha Ó Depois Sabe o que o homem faz? Dá um chute no seu traseiro Sabe por quê? Porque tu é burra Que mulher Que mulher Meu amor Ela se garante Que é o boy Se ele tá querendo outra Manda ele pra puta Que pariu Que vá Mostra pra ele Que você é melhor Querida Não fica Sendo comparada A uma nota de real Porque nota de real Nem existe Tá querida? Tá bom? Eu hein Sou obrigada A ficar vendo mulher E se atacando No caso de homem Em festa não Tomar nos olhos Soubesse tanto de trabalho Que dá pra colocar mega ré Eu hein Hoje eu tô muito travesti Tô me achando Com essa maquiagem Porque hoje Eu não dependi de ninguém Mas amanhã A dona Natália Vai vir aqui Né amor? Gostou da make amor? Deu pra Deu pra ser menos travesti? Menos feia? Que o normal? Tá parecendo a Inês Brasil Quem é essa? Procura aí no Google Ô desgramento Não faz isso comigo não Hora dessa Da madrugada A pessoa vai me perguntar Quem é fulano de tal Eu mal sei o meu nome É sério Eu não bebi hoje Mas é que É tanta coisa Tanta coisa Que você tem que rir Das coisas bobas da vida Tem que rir Né pessoa? Uma coisinha aqui Não adianta Ficar me mandando mensagem No meu direct Falando que eu falo errado Falando O Instagram é meu A boca é minha E eu falo como eu quiser Se não tá feliz Querida Passa os stories Me bloqueia E vai viver sua vida Porque quem tá mal amado Aqui é você Se você tá perdendo tempo Pra ficar pensando Não sei o que Pra ficar vindo aqui Falar Meu amor Se saia Vamos ser felizes Se joga Querida Nada cai do céu Se você ficar Pontando o dedo Pro vizinho Pro amiguinho Sua vida vai passar Meu amor E sabe o que vai acontecer? Todo mês Você vai pagar Os mesmos boletos Só vai ó Diminuir Não vai evoluir Então Se manca Essa produção Brasil Ele arrasou Né? O tu Arrasou Obrigada Amor E Vamos Permissão Perfeito 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 É É Porque a comida aqui Gostosa? É Aqui tem um espacinho Pra cheirar Oi galera Eu tô aqui na casa do Cupi Eu vim almoçar Com a minha mãe É tudo bem com vocês Meus seguidores Olha os dias Oxelar Eu vou te levar E o ar livre Vem cá a mão Olha a mamãe fez Vários sucos Ó Esse é o da Jac Que eu já pediu Uma delícia Venho pra cá Almoçar É maravilhoso O atendimento É mil Nem dez Não Gente Estou satisfeito Feliz Estou aqui Eu fiz Bom dia Pra quem não almoçou ainda Nós vamos almoçar Aqui na casa do Cupi Né, Osir? Sim E olha só o suco de cajuíno Que eu estou tomando Pra quem não provou ainda É uma delícia Aqui na casa do Cupi Tem um Gente Olha só essa roupa Da Chloe Modas Ela tá arrasando hoje Dá uma voltinha Linda, né? E assim A gente pede Eles mandam Ó Galinhata Deliciosa Arroz Baiazones A farinha Que é uma delícia E a muqueca Que não poderia faltar Bora pra cá Saborear As deliciosas cozinhas Aqui na casa do Cupi Na casa do Cupi É assim A gente pede Um cafezinho E aí vem Um cupcake De ó Pra gente saborear Que delícia Na casa do Cupi Uma bela salada De fruta Quem quiser Vai fazer E aí vem